Boa noite, primeira volta no carro do Diego hoje, experimentando ele depois de amassar o motor 3.000 km. O motor é um pouco de segredo, não pode falar, mas é 20 válvulas, o cliente não quer que fale. Anda com a injeção Pandu, hipercooler, 8 bico, 0 nobre pressão, câmbio 1.6, 4ª quinta longa, o motor é um pouco de segredo, vamos dar uma pisadinha de leve, só para ver como ficou o carro. O primeiro, vamos ver como ficou o carro, só de leve, não se vai sentir o carro. Como vocês podem ver, quebrou o câmbio, não deu tempo de acelerar essa puta que pariu. Quantas vezes quebrou, Diego? Conta para a gente. Sei, seis vezes quebrou o bolacho. É isso aí, gente. Alegria de parque durou pouco.